Delícia Receita do Baú. Você conhece alguém que faça uma torta clássica de nozes? Hoje o Receita do Baú vai mostrar uma receita tradicional natalina da família Novaes. Pamela Domingues anotou tudo e descobriu uma maneira bem diferente de fazer essa delícia. Vamos acompanhar! O Receita do Baú de hoje está recebendo a família Novaes de Lima e esta torta de nozes natalina que está assim, ó, de dar água na boca. Quem vai ensinar pra gente esse doce é a Cristina. Seja bem-vinda, Cristina. Muito obrigada, Pamela. Obrigada, o programa. É uma honra estar aqui. É uma honra pra gente também. Ainda mais porque iremos conhecer agora Dona Ofélia, que é a dona da torta. Seja bem-vinda. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, querida. E você? Tudo ótimo. Estou muito feliz que nós estamos iguais. A senhora reparou? É bom. Que ótimo, querida. E eu estou muito animada pra aprender essa receita, que parece ótima. Você vai adorar. E não sou só eu que vou adorar, não, porque eu sei que a família da senhora também é apaixonada por essa torta. E eles gravaram um recadinho todo especial pra você. Vamos assistir? Conviver com Dona Ofélia é saber conviver com a palavra amor. Ela é querida por todos os sobrinhos. Ela é uma pessoa que cultivou muitos amigos. É uma pessoa extremamente elegante, gentil. Guerreira, Rufelinha, nossa amiga, mãe, companheira. As pessoas próximas se sentem felizes quando se aproximam e estão perto dela, porque ela é um ser de luz. A figura da nossa vida sempre foi a base pra tudo. Ela é filha de uma senhora espanhola, descendente de espanhol, e meu avô era português. Ela sempre abre os braços, abre a casa, né, pra receber as pessoas e cuidar das pessoas, né. Ela é uma pessoa, assim, muito caprichosa, muito cuidadosa, se preocupa com detalhes. Minha mãe aos 85 anos, pra mim, é um exemplo de uma pessoa que merece muito viver. Não porque tem aquele apego à vida, mas porque ela tem valor à vida. Minha mãe chama Ofélia. Por si só, já traz um pouco a marca do amor à cozinha, né. Tudo que você faz fica bom, fica gostoso, fica saboroso, fica fantástico. Quem experimenta dos seus quitudes, experimenta juntamente da harmonia que brota desse coração maravilhoso. Todos os natais a gente tinha a presença dessa torta de nozes. Ela é macia, ela é gostosa. Podia ter pudim, podia ter um sorvete, podia ter um manjar, todos esses doces de Natal que as famílias costumam fazer, né. Mas a torta de nozes é sempre a mais esperada, que faz mais sucesso. Tanto que é a sobremesa que primeiro acaba. Mais importante ainda do que a tua comida, que é gostosa, é o jeito como que você recebe a gente no Natal. Eu acho que a minha mãe é o verdadeiro espírito do Natal. Se você não tivesse, a senhora não tivesse insistido nas peças de Natal e de aniversário, a gente, eu não teria força pra fazer. Por isso, Dona Ofélia, muito obrigado por ensinar-me e ensinar a todos o maior tempero da vida, o amor. Ela alimenta o nosso corpo e ela alimenta o nosso coração também. A Dona Ofélia é luz, a Dona Ofélia é amor, a Dona Ofélia é aconchego, a Dona Ofélia é tudo isso e mais um pouco. Obrigada por tudo, obrigada pelos momentos que já passamos juntas. Obrigado, tia, por só fazer parte da sua vida e você fazer parte da nossa vida. É importante que a senhora saiba que é amada, que é uma querida. A senhora está aqui, guardadinha no meu coração, como se fosse uma mãe querida. Nós já tivemos algumas perdas na nossa vida, mas nada se compara à alegria e à gratidão de tê-la com a gente. Querida, tenha um final de ano muito alegre e feliz com tudo isso de bom que você sempre fez e continua fazendo. Você sabe o quanto você é querida por toda a família. Você é tudo para nós e eu te amo eternamente. E a sua força nos conduziu a vitória e nos tem conduzido durante todos esses anos. Muito obrigado por a senhora existir na minha vida e ser mestra no amor no meu coração. Um grande beijo e um Natal repleto de felicidades para você, tia. Seja muito feliz, querida. Um grande beijo com o maior amor e carinho. Cristina, vê se faz direito esse bolo, tá? Porque eu duvido que vai ser igual o da mamãe. Amo vocês. Muito obrigada. Dona Ofélia, que família encantadora a senhora tem. Muitas emoções, querida. Muitas emoções. Olha que eu sou dura, eu sou dura na queda. Eu não choro fácil, não, viu? É verdade? Ela não chora? Verdade, verdade. Então conseguimos emocionar? Verdade, verdade. Muitas emoções. Obrigada por esse carinho, por esse amor. Vamos abrir então o nosso baú, que eu estou curiosa para aprender a fazer essa torta de nozes. E durante essa semana eu fui até a Chocolândia e comprei todos esses ingredientes. Vamos agora para a receita. Anote aí os ingredientes que você precisa para fazer essa torta de nozes natalina. Para a massa você precisa de 5 ovos inteiros, uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de farinha de rosca, uma xícara e meia de chá de nozes moídas, uma pitada de sal, uma colher de café de baunilha e 30 ml de licor de cacau. Para o recheio você precisa de uma lata de leite condensado cozido, uma gema, 200 gramas de ameixas pretas cozidas e picadas, meia xícara de chá de nozes moídas e uma colher de sobremesa de manteiga. Para a cobertura você precisa de um litro de chantilly fresco batido e meia xícara de chá de nozes. Ai que gostoso! Bom, e por onde começamos? Bom, eu vou seguir exatamente como a mamãe faz. Perfeito! Bom, Pamela, primeira coisa ela unta a forma. Tá bom! A forma está ali e assim, tem um segredinho de Dona Ofélia que eu acho interessante. Conte pra gente! É, tá bom? Ela unta com papel manteiga a forma, como vocês estão vendo, ela recorta, ela tem todos os cuidados dela, a gente fez igualzinho e ela unta tanto antes de colocar o papel manteiga, como depois ela também passa um pouquinho de manteiga pra garantir que não vai grudar. Ótimo! Tá bom? Feito isso... Então a gente vai começar. Feito isso, nós vamos pro recheio. A base do recheio é o doce de leite? É, é o doce de leite, mas é importante que seja leite condensado cozido. Ah, da panela de pressão! É, mais ou menos 30 minutos, tá? De cozimento. Até ficar bem douradinho, então. Ficar bem douradinho. Depois disso, nós vamos juntar uma gema. Dona Ofélia, a Cristina tá fazendo tudo certinho até agora? Por enquanto certinho. Ai, mãe, que eu estudei. Ela caprichou bastante, viu? Agora nós vamos colocar uma colher de sobremesa de manteiga, depois a gente acrescenta, é uma xícara de ameixa já pré-cozida, sem caroço, picadinha. E vai dar uma textura deliciosa, hein, pra torta. E essa torta, ela é assada junto, né? O recheio e a massa. Com a massa. Exatamente, Filipe. Dona Ofélia, a senhora gosta do Natal, né? Essa árvore foi a senhora que fez? É, eu gosto muito do Natal. Eu sou muito festeira. Eu percebi, só pelo tom de voz da senhora, por essa elegância toda, que a senhora gosta de uma festa. Você que é elegante, eu sou forte, linda. Mostra pra gente como tá o recheio. Então é nessa textura, ele fica um pouquinho mais líquido, mas não tem importância, porque isso tudo vai ser depois assado junto com a torta. Ótimo. E tá feito, é isso? O recheio tá pronto, a gente deixa aí descansando. Vamos reservar o recheio. Antes de começar a massa, dona Ofélia, o que a Cristina esqueceu de colocar no recheio? As nozes, as nozes. Tá atenta aí, mãe. As nozes, tá aqui. Posso colocar então? Por favor. É só misturar, né? Só misturar. E aí partimos pra massa, por onde a gente começa. Isso mesmo, mãe. Vamos lá. A gente vai começar batendo os cinco ovos com uma xícara de açúcar, tá bom, Tana? Perfeito. Então vamos bater ao som de a Bela e a Fera, porque eu sei que a dona Ofélia gosta. Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu pai Dona Ofélia, que bela escolha de música! É verdade que a senhora sabe tocar no piano, Bela e a Fera? Ainda não sei totalmente, mas tô treinando, tô treinando. Tá treinando e a senhora começou a aprender piano aos oitenta anos, foi isso? Foi, querida. Até arrepiei aqui. Então vamos lá. Vamos lá, Cris. Vamos seguir. Agora a gente vai colocar, depois que a gente bateu os ovos com açúcar, nós vamos colocar essa, dá trinta mililitros de licor de cacau, tá? Depois a gente coloca aqui uma colherzinha de sobremesa de... Baunilha? De estado de baunilha, né? E agora uma pitadinha de sal, agora vai meia xícara de farinha de rosca, uma xícara e meia de nozes e agora a gente bate de novo. Tá tudo certo, mãe? Tudo certo, querida. Agora a gente vai despejar metade da massa na forno, tá bom? Metade da massa, aí o recheio e mais massa. Mais massa, exatamente. A hora que eu vou colocar o recheio é nessa hora que a gente liga o forno lá em casa a 180 graus, porque ele tem que estar pré-aquecido, tá bom? E agora vai demorar um pouquinho, porque a gente não vai poder espalhar, então nós vamos colocar em pequenas bolinhas aqui. O recheio vai afundar nessa massa, então? Vai afundar. E depois ele vai assar junto com a massa, tá? Que delícia isso! A torta é uma torta que não assa rápido, tá? Então a gente tem uma média aí, se for um forno de 180, mais ou menos 50 minutos, esse é o tempo que a torta leva, né? Porque ela não vai farinha de trigo, né? Nós temos uma pronta aqui pra vocês verem o ponto que ela fica. E se ela já estava bonita, crua, assada, olha esse espetáculo. Daria pra servir assim, mas a torta da Dona Ofélia tem uma cobertura, então vamos pra essa terceira etapa. E essa etapa é simples, é só colocar. É bem simples, só que tem um detalhe na nossa casa. Ai, como? O chantilly tem que ser com creme de leite fresco, tá? Então faremos com o chantilly fresco. Batido, né? Com a gente aqui tá usando uma garrafinha de 500 miligramas de chantilly, é onde ela bate, coloca três colheres de açúcar pra não ficar muito doce. E aí bate até o ponto de chantilly. E é isso, tá? A gente vai cobrindo ela todinha aqui, depois na lateral. Vamos lá! Pode falar! Tá, posso falar uma coisinha pra você, querida? Claro! Você sabe que Deus me abençoa com duas filhas maravilhosas. São duas joias que eu tenho. Elas são minhas amigas, minha mãe, são tudo. Cuidam muito bem da senhora, então? Muito, muito! É o meu tesouro, são meus tesouros. Posso mandar um beijo pra tia? Claro que você pode, o espaço é seu, mandar beijo pra todo mundo. Um beijo, tia, querida! Dona Ofélia, muito obrigada, viu, pela confiança, por ter deixado a sua filha vir até aqui. Ensinar essa receita clássica da sua família. É uma honra pra gente, viu? Fazer parte agora da história da família da senhora. Linda! Pra mim foi um prazer participar do seu programa. Eu quero muito bem você, sua família, a Regina, o programa. Obrigada de coração, um Feliz Natal pra senhora, viu? E Cris, você arrasou! Ai, obrigada! Pra mim foi um desafio estar vindo aqui, mas eu queria prestar essa homenagem pra minha mãe, homenagear histórias de comidas que contam histórias, porque comida é conforto, comida é carinho, comida é acolhida, né? Quantas histórias a gente tem aí com as comidas que são compartilhadas durante as famílias, passando de geração pra geração. Espero que vocês gostem. Essa é uma torta na nossa família. Você entendeu perfeitamente a nossa essência, que é essa, né? Comida é amor, comida é família. Muito obrigada. É esse conforto todo que a gente tem. Eu que agradeço. Regina, a Valpatos, você vai se dar bem agora, hein? Chegou o momento de você experimentar esta torta de nozes, que eu tenho certeza que você vai amar. Que delícia! Espetacular! Não é? E feliz! Façam! Tá imperdível! Torta de nozes é um clássico. E quando vem de uma família, então, esse clássico tem amor, tradição, história, emoção. Cadê a Dona Ofélia? Dona Ofélia, que linda! Tudo bem com a senhora? Linda é você, querida. Linda é você. Que linda! Aprendeu a tocar piano, Dona Ofélia? Tô com muita alegria. Nunca é tarde, né, Regina? Nunca é tarde. E tocar piano... Deus não dá sabedoria, nunca é tarde, né? E tocar piano é tão gostoso? Nossa, eu adoro, eu adoro. O que a senhora toca? As minhas filhas tocam piano. Ai, que beleza. Sabe uma coisa? Esse piano não tá funcionando. Vou eu começar a tocar piano. Dá alegria nessa casa. Parabéns! E a senhora gosta de tocar o quê? Popular, clássico? Eu tô tocando, eu tô tocando só agora a valsa, tô aprendendo a tocar Romeu e Julieta, toco a Torada em Sevilha. Ah, o repertório é gostoso demais, eu toco piano também. Eu toco patinadoras, a valsa dos patinadores, e tô tocando Romeu e Julieta e a Bela e a Fera. Tá, eu toco... E algumas outras partituras que eu tô aprendendo. Então, mas se a gente para de tocar, a gente esquece. Esquece, todo sábado eu toco um pouco, todo sábado. Ah, que bonitinha. E o Natal, olha, que depoimento lindo da família da senhora, hein? A importância da senhora sustentando a família. Eu vou provar essa torta. Que delícia! Olha, é... Temos nozes no recheio, na cobertura, em todo lugar. Nossa, Dona Ofélia, vai ter essa torta esse ano? Se Deus quiser, Regina. Ele há de querer. Regina, quero falar uma coisa aqui. Fale. Pra mim foi um presente participar do seu programa. Porque este ano ia demorar meus 85 anos numa festa. Mas devido à situação que nós estamos passando, é impossível, né? E eu tô muito feliz com os meus familiares, meus amigos, pessoas queridas que eu amo. Quando que foi o aniversário da senhora? Foi dia 18 de outubro. Ah, meu Deus! Em breve a senhora vai comemorar... Mas é um presente que eu estou ganhando. É o maior presente. Dona Félia, que energia maravilhosa que a senhora tem, que astral e que receita incrível. Tá, querida. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu vou fazer mais um pedaço. Imagina, lógico que vou, receita, torta de nozes, receita clássica da família da dona Ofélia, que sustenta a família com esse astral, com essa alegria, com essa leveza e esse sorriso. A minha sorte é provar e dizer que está muito saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Obrigada, querida. Obrigada. Dona Ofélia, maravilhosa. Que presentão tê-la conosco aqui nesse momento, viu? O meu é maior, querida. Desejo a você, sua família, toda a produção, um feliz Natal, um próximo ano novo, com muita saúde, muita saúde, muita saúde. Amém. Obrigada a todos os meus amigos e todos os meus familiares, a todos. Prazer gigantesco. A energia da senhora chega até aqui. Eu imagino pessoalmente como não deve ser. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Um beijo gigante. Até breve, dona Ofélia. Até breve, querida. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Eu vou com o pratinho em tudo, porque o Nunes tem o pratinho dele. Obrigada.